E aí galerinha, beleza? Já tô aqui na tela do celular aqui, tamo aqui no nosso canal no YouTube, em alta, esse é o nosso canal aqui no YouTube E o vídeo de hoje é pra agradecer aos inscritos aqui, desejar um Feliz Natal aqui pra todo mundo, beleza? Tamo junto, bora! Então é isso, o vídeo de hoje é pra desejar um Feliz Natal aqui pros inscritos e agradecer Tamo junto é nóis, bora pro vídeo! E começar aqui falando de novidade, eu chamo aí com o parceiro aí, é, galerinha que gosta de grau, gosta de moto, galera que gosta de moto aí, gosta de empinar moto aí que eu quis dizer Ou quer aprender né, passa lá no canal lá do parceiro aqui ó, é, hashtag dia de grau, passa lá dá uma moral, beleza? Beleza? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Canal, hashtag dia de grau, tamo junto é nóis! Então é isso, bora aqui pro canal, vamos aqui falar de quê do canal aqui É, é, canal foi criado aqui dia, dia 11 de dezembro, beleza? Tamo aí com, hoje é dia 24, pouco dia, poucos dias de canal aí Mas, graças a Deus aqui tá dando certo Já subi aqui 17 vídeos Bora aqui pros vídeos aqui ó Bora pros vídeos Já tem aqui, já tem aqui 17 vídeos, primeiro que eu fiz aqui do Neymar Depois só aqui perto, aqui eu fiz Diego Maradona morreu aqui Então é isso, tem bastante vídeo aqui, já subi 17 vídeos E o vídeo com mais visualizações é esse daqui ó Estamos aqui com uma semana que eu postei o vídeo Estamos aqui com 22 mil, 22 mil visualizações Esse é o vídeo com mais visualizações aqui do canal, beleza? Galerinha que quer ajudar o canal, se inscreve aí, compartilha o link aí dos vídeos que você gostar E vamo que vamo Playlist, playlist eu não criei ainda, eu vou criar quando tiver mais tipo uns 20 vídeos De 30 vídeos, 50 vídeos, vou criar as playlists aqui pra organizar Vou voltar aqui pro canal Estamos aqui com 293 inscritos Hoje é dia 24, criado dia 11, estamos com poucos dias de canal Mas, estamos aqui já com 293 inscritos Canal criado do zero galera, queria esse canal aqui do zero Poucos dias atrás aí, como eu já falei E é um começo, tô com um projeto aqui bom Projeto Projeto Pro futuro aí E já dei início aqui E vamo que vamo Galerinha que chega aí Quiser ajudar o projeto aí Quiser ajudar o canal Ajuda aí Não custa nada Só se inscreve aí Deixa o like no vídeo E é isso, beleza? É... Falar sobre o que mais aqui Desejar um feliz natal aí pros inscritos Todo mundo que chegar aí Feliz natal aí pra todo mundo Um próximo ano novo aí que venha 2021 Que venha abençoado aí pra todo mundo Beleza? E tem bastante vídeo aqui, 17 vídeos Tem aqui sobre o que eu fiz aqui que deu mais visualizações Quanto ganha Fabinho o filho do sertão depois da polêmica com o Charles Esse é o vídeo com mais visualizações Ah... Mandar um salve aí pra galera Que eu conheci através do Free Fire, beleza? Galera E é... Tamo junto é nóis Então é isso galera Vídeo de hoje rápido Passando aqui no nosso canal aqui Pra agradecer os inscritos E desejar um feliz natal pra todo mundo aqui Beleza? Então é isso galera Tamo aqui no nosso canal O vídeo de hoje foi bem rápido aí Só pra agradecer Galera Desejar um feliz natal Tamo junto é nóis E até o próximo vídeo